O Tinder, esses aplicativos de paquera, é lugar de procurar a mulher certa? Meu, eu usei o Tinder quando eu separei em 2018, eu acho. E você achava até umas mulheres legais assim. Se é a mulher certa pra casar, não sei, mas você achava uma mulherada ok até. Que falava, ah, procura um relacionamento, isso aqui. Hoje, cara, eu tenho visto muito, muito golpe. Eu não recomendo pros caras. Eu falo que o Instagram é o novo Tinder, acho que é muito mais fácil pro Instagram. Directzinho. Exato, vai naquela amiguezinha, manda, reage um negocinho com inteligência ali, entendeu? Não vai mandar oi linda, tá ligado? Mas um pouquinho de inteligência social ali ajuda, né? E eu e o cara, eu já vi, cara, o cara de 60 anos caindo em golpe do Tinder, entendeu? Pesado. O cara, tipo, sendo sequestrado 60 anos. Porque se imagina bem, do nada vem uma novinha, você com 60 anos, uma menina com 20 anos, chamando você de meu amor. O cara na carência, o cara naquela carência, tipo, entendeu? Foda.